Bom dia, oi gozaimasu. Desculpa. Nossa, eu tô sem voz. Agora que eu percebi. Eu fico aqui quietinha, sem falar com ninguém. Aí quando eu dou meu bom dia aqui... Sumiu. Que batidão, hein? Deixa eu até ajeitar meu cabelo aqui, gente. Nossa, tá feio. Não tive nem tempo de secar o cabelo. Essa semana tá muito corrido. Oi, gente, tudo bem? Agora tá começando a aparecer Ricardo, Paula. Ó, hoje tem muito produto, hein? Hoje tem mais do que o normal. Bem legal. Ó, vou ver junto com vocês. Quer dizer, eu vi quando eu comprei. Achei super legal. E agora vamos lá ver. Faz bastante barulho. Ai, gente, chegando tanta notificação. Tia M, bom dia, Isabel também. Besolva do Brasil, boa noite. Tô meio sem voz. Tô meio com cara de cansado. Porque é isso mesmo. Quando a gente abre as matrículas. Eu virei a madrugada. Nem lembro de que de break dia. Acho que foi de domingo pra segunda. Ai, eu vou dar em massa. Meu aluno aí também. É, Aline. Então, se você tem... Se você quer mudar isso na sua vida. Se você quer a partir de agora estudar japonês. Aproveita essa turma. Turma bem legal. Já estamos formando aí. E hoje, talvez, tem uma surpresinha. Tanto pra quem já se matriculou. Quanto também pra quem vai se matricular, tá? Mas ainda vou acertar os detalhes. E aí, conto pra vocês depois. Mas tem que estar atento lá nas minhas redes sociais. Bom dia, Fábio. Gente, eu vou começar por um que eu não esperava ver no Dyson. Tudo bem que não é Ria Queen. É Ria Queen. 500 ienes. Mas eu achei muito legal. Vou mostrar aqui pra vocês. Pera aí. Deixa eu virar a câmera. Pronto. Aí. Nossa, gente. Que frio que tal. Vocês estão sentindo esse frio também? Eu tô aqui encolhida. Deixa eu tirar essas coisas aqui do meu caminho. Tcharam. Gente, é um moedor de grão de café. Moedor de grão de café. No Dyson. No Dyson. Ó, abriu, turma. Uma outra coisa. Que legal. Obrigada. E, ó. Ele é... Chama de kohimiru. Kohimiru. Então, em japonês, moedor de café chama de kohimiru. E esse aqui é que você faz com a mãe. Ele não é manual. Não é o botãozinho que você aperta. E aí, então. Eu fui pro Brasil. Nem lembro que vez que eu fui pro Brasil. Mas aí, meu irmão. Meu irmão que gosta muito de café. Ele me deu um saco de grão de café. Eu falei, meu Deus. O grão de café tá bom, né? Aí, trouxe pro Japão. Eu falei, como é que eu vou moer isso daqui? Aí, eu comprei no Amazon uma da Melita também. Que foi muito bom. Aí, então. Eu moia o grão e fazia o café. Bem gostoso. Mas, assim. O grão, geralmente, é muito caro, né? É mais caro do que o normal. Nem minha tesoura tá no lugar, gente. Depois que a jornada acabou, muitas coisas no escritório ficaram em lugares diferentes. O meu cenário é que atrás tá tudo diferente. Tá melhor até. Tá mais bonito. Que venha um profissional aqui arrumar. Vamos abrir aqui pra ver. Olha, é bem feitinho. Olha, pessoal. Nossa, é de vidro. É de vidro. Gente, não acredito que isso custa correto, hein? Olha isso. Gente. Amei. Amei demais, já. Mesmo que eu não vá fazer café do grão, né? Mas eu já gostei. Então, ó. Aqui tem essa parte que é de vidro. Aqui. Gente, é muito bem feitinho. O Dyson, ele tem muitas coisas bem feitas. A gente não pode falar isso, não. Então, aqui você vai moendo o grão. Ali tem a lâmina. Não consigo enxergar a lâmina daqui, não. E aí, aqui vai caindo o pó. Então, você coloca aqui a quantidade. Ah, esse aqui eu vi na caixinha, ó. Tá vendo? Bolinha maior e vai descendo aqui e vai diminuindo. Então, eu vi isso aqui, ó. Vai de acordo com o size. O size do grão. O size do grão. O tamanho do grão. Se você gosta daquele mais, né? Arai. Pro mais fininho, ó. Mais pozinho mesmo. Então, você coloca o passo a passo, ó. Você abre aqui essa partezinha de plástico. Isso aqui é plástico. E aí, você coloca o grão. Fecha. E morre. É, vê, né? O tamanho que você quer. Aqui tem relação ao tamanho. Tem uma setinha aqui, ó. Alguém gosta de café? A pessoa gosta de café. Eu gosto do grão de café. Aí, você coloca aqui. Qual o tamanho do grão que você quer. E aí, começa o trabalho ali de... Peraí que você tem que vir bem pra pontinha pra você ficar fácil. Aí, vai cair aqui embaixo. Aí, você passa o cafezinho. Muito legal. Eu adorei. Eu adorei. Adorei. Por 500 ienes no Dyson. Legal, né? O meu moedor de café, ele era elétrico. Mas eu paguei uns 3 mil nele. Aí, acabou o grão, né? Acabou o café. Que eu trouxe pro Brasil. Nunca mais usei o moedor de café. Nunca mais. Porque a gente tem a barista, então... Já é outros 500, né? Aí, eu dei de presente. Na mudança aqui. 6 meses atrás. Bom, próximo, gente. Eu quero saber se alguém já experimentou. A Lila tá falando. Eu amo café. Ah, é bom demais. Eu também. Ó, aqui, gente. Vai fazer um pouquinho de barulho. Essas embalagens plásticas. Isso aqui, quando eu vi, eu falei... O que que é isso? Eu achei que fosse alguma coisa de pipoca. Não sei. Eu vi aqui essa embalagem. Uns negócios aqui. Falei, bom, alguma coisa de pipoca. Quando eu fui ver, eu falei... Não, o que que é isso, gente? Aí, tá aqui, ó. Tipo-se. Tipo-se. Cantan tipo-se. Que é uma forma fácil de você fazer batatinha. Sabe aquelas batatinhas de pacotinho? Tipo Huffles, né? Igual o menino no vídeo. Posso falar só um pouquinho. Entendi, cara. Aí aqui, olha só. Olha só como é que fica. Você vai fazer batata. Tipo aquela batata chips no micro-ondas com o negocinho do Hia Queen. Será que funciona, gente? Deu vontade de experimentar. Então, olha só. Você vai pegar a sua batatinha. Vai lavar. E aí, você vai passando aqueles cortadores pra ela ficar fininha. Aí, depois, com papel toalha, você vai secar. Aqui tá falando pra você pesar aqui a batata. Porque você precisa do quê aqui? Ah, tá. Você precisa saber mais ou menos quanto que você tem de batata pra você saber a quantidade de minutos. Aqui já complica um pouquinho, porque muita gente não tem, né? Isso aqui em casa. Eu não tinha, não. Minha sogra aqui me deu. Aí, aqui, você coloca as batatinhas assim, em pezinhas. E aí, coloca no micro-ondas. Aqui, tá dizendo, né? Se for 60 gramas, 6 minutos. Só pra vocês terem uma noção, assim, de tempo. Então, é. Só fala 60 gramas. Então, mais ou menos 6 minutos. Ou 100 gramas, 9 minutos. Então, não, né? Não passa muito de 9 minutos. Então, 10 minutinhos, você vai ter uma batatinha sequinha, né? Porque você tá fazendo no micro-ondas. Sem óleo. E é isso, gente. De 1 a 2 minutos. Ah, tá. Você tem que ficar dando uma olhada, né? Você tem que ficar dando uma olhada. E se você achar que não tá bom, de 20 a 30 segundos, você coloca um pouquinho mais. Tá? De 20 a 30 segundos. Então, dando, né? Olhadinha. Ó, todas as instruções em português. Eu fico bambateando aqui no japonês. Mas, ó, tem tudo em português. Essa parte laranja tá toda escrita em português. Não deixa que ser por mais de 10 minutos. Tá? E aí, aqui, é essa rodinha. E você põe embaixo de um prato. Esse prato não vem. Esse prato não vem aqui, tá? Então, você vai precisar de um prato embaixo. Coloca isso aqui. E as batatinhas aqui. Coloca no micro-ondas, 10 minutinhos. Quero muito experimentar. Deve ser muito legal isso aqui. Pelo menos assim. É bem sequinha, né? Saudável. Oi, Alice. Bom dia. O próximo, já que a gente tá falando de micro-ondas e prato. Do lado, tinha esse prato aqui, ó. Então, esse prato, gente, eu achei muito legal. Primeiro que eu olhei assim, eu falei, ah, é só um prato. Não. Sabe quando você vai pegar o seu prato, que você esquentou no micro-ondas e o prato tá pelando? Que você não consegue nem pegar ali o prato. Então, esse aqui, ele evita que isso aqui aconteça. É um toré, né? Que é tipo uma bandejinha. Que você tem muitas funções. Então, uma delas é você colocar esse prato aqui. E depois você coloca o prato aqui em cima. O seu prato de comida. E aí você esquenta os dois juntos. Então, quando você tira esse prato aqui, não tá quente. Então, bem prático. E também acho que ajuda também na limpeza do micro-ondas, né? Deixa eu ver se tem mais alguma informação. Ah, é que você não precisa de miton, né? Miton são aquelas luvas. Então, você não precisa. Deixa eu ver o que é mais aqui. Ah, tá. Não pode usar no fogão, tá? Forno, fogão. Não pode. É plástico, só no micro-ondas. Mas isso aqui é o quê, né? E é isso, gente. É só mesmo pra isso. Ah, que já vem dizendo que é só no micro-ondas. Mas é uma bandejinha pra você usar junto. Ah, a Luciana falando, ó. Eu uso esse prato. Muito bom. Que legal saber. Eu acho também que deve ser muito legal. Aqui em casa a gente não tem. E o prato fica pelando. E aí você vai pegar. Você precisa de um pano de prato pra poder pegar e colocar lá. Então, também sinto falta de um negócio desse. O próximo... Tem mais dois itens, gente. É... Ó, esse prato eu tenho, mas nem uso. Agora eu aprendi pra que serve ele. Que legal, Marinha. Ó, legal. Ó, você coloca lá. Só comida em cima. E ele não vai ficar quente. O próximo aqui, gente. Ele é... Eu não sei se vocês conhecem. Devem conhecer, mas é... Acho que muita gente não cozinha em casa. Eu já fiz uma vez. Não deu certo. E eu nunca mais fiz. Mas, talvez, porque é um pouquinho difícil de fazer. Que é chawamushi. Chawamushi é esse... Eu falo que é um pudim de ovo. Mas quando a gente fala de pudim, já vem uma coisa doce. Mas ele não é doce. A gente chama de chawamushi, que é um prato. Tipo uma... Um creme. Como é que eu vou explicar o chawamushi? É um pudim, gente. A textura é de pudim. Mas não é doce. Então tem camarão, tem frango, tem... Mashuruma. É... Como é que chama? Mashuruma. Cogumelos. Então, assim, tem muitas coisas. Quando você vai no sushi, geralmente vende. A gente sempre pede. As crianças gostam bastante. Então é uma comidinha bem levezinha. Né? E aí, pra fazer em casa, dá um pouquinho de trabalho. Porque é igual pudim, né? Você não... Você tem que fazer a banho-maria. Então, esse aqui você consegue fazer no rende. Rende é o micro-ondas. Então ele fica fácil de você fazer. Aí ele mostra até como é que você vai fazer. Você faz dentro do potinho mesmo. E em dois minutos fica pronto. Será que isso aqui é verdade mesmo? Porque ele ainda vem com um negócio aqui pro ovo. Pera aí. Deixa eu abrir agora a embalagem. Pra gente ver como é que funciona isso aqui. E ver. Vai rasgar um pouquinho a embalagem. Não tem como. Ó. Ah, é assim, ó. Ele vem até com a peneirinha do ovo, gente. Nossa, muito legal. Ah, Marina. Adoro tia mamushi. Aqui em casa também a gente gosta bastante. Mas a gente só come fora. Ou então compra pronto. E não é muito gostoso quando a gente compra pronto, não. Eu já tentei fazer uma vez. Falei, vou fazer. Vou colocar lá no nihonga na cozinha. Mas eu vou testar primeiro. Aí não ficou muito legal, não. Aí eu nunca mais fiz. Então, aqui, você vai colocar a mistura, né, do ovo por aqui. Então, se ficar aquelas coisinhas do ovo, né, aquelas coisinhas que a gente não quer que fique, vai ficar tudo preso aqui e você vai tirar isso daqui. Né, então, bem legal. Você já faz no próprio pacotinho. Pacotinho não, né? No potinho. Então, não vem a receita. Eu achei que viesse uma receitinha. Deve ter no aplicativo. Porque geralmente é assim, né? Se não tem aqui, vai ter no aplicativo. Ah, pior que tem mesmo. Tem receita. Eu já sei o que esperar, né, dos produtos. Os produtos não vão fazer só o negócio lá. Eles vão colocar tudo perfeitinho. Então, aqui tem uma receita também como é que você faz o tiawanushi. Mas aí, gente, tem de várias formas. Você vai precisar de ovo, água, shirodashi, que é um temperinho. Em líquido. E aí, depois você põe o que você quer. Tipo assim, camarão, frango, essas coisas assim. Ai, meu Deus. Ah, tá começando a bater o cansaço com o frio. Tem... Ah, gente, a receita tá em português, tá? Tem a receita aqui em português também. Se vocês precisarem seguir essa receita. E eu quero ver quantos minutos no microondas. Dois. Dois minutinhos só. Então, ó, o tempo de aquecimento é aproximado. Se a mistura do ovo não endurecer bem, após o tempo de aquecimento, continue a aquecer por intervalos de 10 segundos. 10 segundos, 10 segundos. Então, super fácil de fazer. Aí, se vai ficar gostoso mesmo, vai depender da sua receita. Mas quem gosta dessas comidinhas assim, mais levezinhas, quentinhas, no inverno, tá aqui. Tá bom? Ah, a Márcia tá falando que era participado só tem. Vai ter, tá, Márcia? Deixa eu até falar quando. O sorteio vai ser dia 29. Então, participem em quartas e sextas. E por último, gente, falando de ovo também, tava lá no Dyson, que é esse aqui, de Dashimaki Tamagot. Eu vou abrir aqui a embalagem, vou fazer aquele barulhinho. E aí, a gente vê como é que funciona. Não sei se sabe. Mais esse. Dois durexos. Esse aqui não dá pra entender pela embalagem. Eu tava curiosa pra ver como é que é. É isso aqui. Dashimaki Tamagot é aquele ovinho. Sabe? Aquele ovinho enroladinho. Você olha assim pela primeira vez. Fala, isso aqui é o quê? É ovo? Sim, né? Ovo. Tem receita lá no canal do Nihongan. Mas esse aqui é feito no micro-ondas. O que eu faço lá é na frigideira mesmo. Então, aqui também, você vai fazer a misturinha do ovo no próprio negócio. Vamos tentar entender. Olha como é que vem. Aqui, ó. Tá vendo que é onduladinho lá no fundo? Aqui também. Então, deixa eu ver, ó. Você tira essa parte aqui. Aqui dentro, você vai colocar água, o ovo, shirodashi. Mas, no dashi, você pode colocar outras coisas. É, o que mais? E aí, você vai mexendo, 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 mexendo. Você coloca... Oshigata, tá? Ah, ó. Não põe. Não põe isso aqui. Você põe no micro-ondas por 40 segundos. Então, você põe o ovo aqui. Faz aquela misturinha aqui. Põe o temperinho que você quiser. Dá uma mexida. Põe 40 segundos. Depois, você tira. Aí, se você quiser colocar o dash. Aí, senta o dash. Você coloca. E aí, você aperta com isso aqui. Tcharam. Aqui no fundo. Né? Aí, tem o uroco aqui. O uroco. Pra você apertar. E aí, então. Você é... Deixa eu ver aqui. Ah, mas 40 segundos. Tem que ver de tempos em tempos. Também não é... Como é ovo, não é uma coisa que você vai ficar muito tempo, não. Mas aí, você põe aqui. E... Deixa eu ver. Ah, quando você for tirar, tem que tirar... Tem que ir tirando aqui. E aí, você vai tirando. E aí, você tem que esperar um minuto. Tá? Depois que você esperar um minuto, aí sim, tá pronto. Mas assim, não sei a quantidade. Não dá pra entender a quantidade, não. Mas é um ovinho só que ele tá dizendo pra você colocar. Então, não vai ser uma quantidade muito grande. E aí, depois, quando terminar com o burachinho, você limpa. Porque vai ser um pouquinho difícil de limpar aqui, ó. E como ele é guizagizar, sabe? Onduladinho. Então, você precisa de uma escovinha. Talvez, assim, pra lavar vai ser um pouquinho chato. Mas, se for prático... Ele tá dizendo aqui, ó. Pro bentô, pro café da manhã. É... É bem prático mesmo. Você precisa, tipo... Aí, já vai estilo japonês, né? Tipo, arroz, uma linguiçinha, um arroz... Tipo, um ovinho de manhã. Então, é prático de fazer pra uma pessoa. Não... Um ovo só, não dá pra mais que isso, né? Mas, ó. Bem legal. E ele vai ficar... Acho que vai vir um só, gente. Assim, ó. Tá vendo? Esse tamanho aqui, o ovinho. Bem pequenininho, né? Se é uma pessoa que come, tipo, dois, três desse... Tem que ficar lá no micro-ondas, fazendo, fazendo. Então, acho que é... Né? Só se for uma quantidade bem pequena pra você fazer. Pessoas, de repente, que moram sozinhas. Porque não vai ser muito grande, não. Esse aqui, aqui em casa, já não daria, não. Melhor fazer na frigideira mesmo. É isso, gente. Olha, os produtos todos do Dyson. Então, assim... Bem trabalhoso, né, Marina? É, ele evita você, né, sujar uma frigideira e tal. Mas depois fica com escovinha aqui. Aí eu já fico meio assim. Todos os outros eu super usaria. Agora, esse aqui... Ó, mas fica aí. O Dyson Tamagol, quem, né, gostaria de saber como é que funciona, como é que faz. Tem esse aqui e tem na frigideira, que aí eu tenho receita lá no canal, tá bom? O empurrote é muito grande pra pouco. Não é, é verdade. Porque eu acho que precisa de alguma coisa pra poder empurrar. Mas fica bem pequenininho, né? Também achei meio esquentar isso aqui. Mas, se alguém já testou, coloca aí nos comentários se é bom, se não é, se realmente funciona. E na sexta-feira a gente se encontra novamente. Olha, eu falo aqui. Ontem eu fiz... Eu tenho feito live todos os dias, praticamente. Tarde da noite. Por isso que minha rotina tá toda virada. E mostrei ontem a plataforma do curso. Então, quem tem interesse no curso de japonês e não tem informações como é que funciona. Mas como é que eu vou estudar online. Tem grupos de estudos. Como é que funcionam as aulas ao vivo. Então, todas essas questões sendo faladas na live de ontem. Então, é só ir lá na página do Nihongando. É só ir no YouTube que você vai encontrar esse material. Se você não encontrar, manda um inbox que a gente mostra. E mostra também todas as informações de valores do curso. De formas de pagamento. Do que você vai estar recebendo de bônus. Então, assim, tudo. Tá? E é só essa semana. A gente vai abrir as inscrições. Já abrimos, né? Vai até domingo. Ou segunda-feira bem cedinho. Tá? A gente já tá vendo. Mas aí, a gente encerra a turma. Tá bom? Tem que descansar, né? É. Semana que vem. Semana que vem eu descanso, Fábio. Porque semana da jornada e semana de inscrição é bem complicado. A gente vira zumbi, mas depois a gente volta. Você é uma pessoa normal. Isso aí. Já vai estudando várias aulas. Isso aí. É isso aí, Eduardo. Vai estudando, gente. Tem que incluir o japonês no dia a dia, né? Muito bem. Isso aí. Alunos muito aplicados aqui. É. Ah, Erika. Estou no Japão quer participar do sorteio. Vamos no dia 27, tá, Erika? Dia 27, a gente vai fazer essa parte pra vocês comentarem. E aí, no dia 29, é o sorteio. Na próxima sexta-feira, a gente vai falar sobre... Ah, uns marcadores de livro, coisa mais fofa. Do Dyson também. Verdade. Do Dyson. Então, estejam aqui também, na sexta-feira, pra gente... Nesse mesmo horário, pra gente falar de mais produtinhos. É isso, gente. É... Que eu desquietei com o da açaí, né? Tá bem friozinho. Muitas regiões se nevando pra caramba. Então, cuidado. E a gente se vê por aí. Matané. Bye, bye.